A Paz de Deus Irmãos e Irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao canal Feio Louvor. É uma jornada espiritual que enraíza seus princípios tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destacando-se como um caminho para uma conexão mais profunda com o Divino. Nesta exploração, mergulharemos nos fundamentos do jejum, compreendendo sua natureza, tipos e propósitos, buscando desvendar os benefícios que se estendem além do âmbito espiritual. Para termos essa jornada, convido a todos a se inscreverem no canal, a deixarem um like e a compartilharem com amigos e familiares, e também a fazerem seus comentários sobre o tema do vídeo. Capítulo 1 – Fundamentos do jejum Definindo o jejum bíblico. O jejum bíblico é uma prática espiritual centrada na abstinência voluntária de alimentos e, em alguns casos, de água, por um período determinado. Não se trata apenas de uma abstinência física, mas de uma busca intencional por uma proximidade mais profunda com Deus. Essa definição fundamental estabelece as bases para compreendermos as nuances e a importância dessa prática ao longo das Escrituras Sagradas. Jejum no Antigo Testamento No Antigo Testamento, encontramos diversas referências ao jejum como uma expressão de arrependimento, lamento e busca por orientação divina. Em momentos de crises nacionais ou individuais, os personagens bíblicos recorriam ao jejum como um meio de demonstrar humildade diante de Deus e de invocar sua intervenção. Exemplos como o jejum coletivo em Nínive, conforme relatado no livro de Jonas, ilustram a prática como uma resposta piedosa em situações desafiadoras. Jejum no Novo Testamento O Novo Testamento introduz uma perspectiva renovada sobre o jejum, destacando a importância da motivação e do coração por trás dessa prática. Jesus Cristo, ao jejuar por 40 dias no deserto, não apenas estabeleceu um exemplo, mas também ensinou sobre a necessidade de um jejum sincero, desprovido de ostentação. As epístolas apostólicas, como as de Paulo, mostram como o jejum pode ser uma ferramenta de consagração pessoal e fortalecimento espiritual. Neste capítulo, ao definir o jejum bíblico e explorar suas raízes no Antigo e Novo Testamento, compreenderemos não apenas o é como é dessa prática, mas também o é porquê. O jejum transcende o mero ato de abster-se de alimentos, é uma jornada espiritual que nos conduz a uma experiência mais profunda da presença de Deus. A vista importante Ao embarcarmos neste estudo dedicado ao tema do jejum nas Escrituras Sagradas, é crucial estabelecer uma compreensão clara de que esta análise não se configura como um guia prescritivo para ser seguido à risca. O propósito é mergulhar nas Escrituras, explorar as nuances e fundamentos do jejum, proporcionando uma base sólida para reflexão e busca espiritual pessoal. Ressalto, desde já, que a prática do jejum é uma jornada profundamente individual, moldada pela consciência, fez circunstâncias de cada pessoa. Reconhecemos que nem todos podem participar dessa prática devido a questões de saúde, entre outros motivos. A decisão de jejuar é uma responsabilidade pessoal, exigindo discernimento e consideração cuidadosa de limitações individuais. Este estudo não visa impor modelos, mas sim oferecer uma visão abrangente do jejum nas Escrituras, destacando a riqueza espiritual que essa prática pode proporcionar. Ao mergulharmos nesse tema, convido você a considerar as Escrituras como um guia, mas sempre mantendo a sensibilidade para com as variadas realidades de cada indivíduo. Que este estudo inspire reflexão e crescimento espiritual, respeitando a diversidade das jornadas espirituais de cada um. O jejum total, conhecido por sua abstinência completa de alimentos e, em alguns casos, de água, representa uma forma intensiva de busca espiritual. Este tipo de jejum exige uma entrega total, uma renúncia temporária às necessidades físicas básicas, direcionando a atenção para a esfera espiritual. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos notáveis de personagens que adotaram o jejum total em momentos cruciais, demonstrando uma consagração profunda diante de Deus. Abstinência de alimentos e água A abstinência de alimentos e água no jejum total serve como um desafio que vai além da simples privação alimentar. Este é um ato de rendição, uma entrega completa ao propósito espiritual. Nas narrativas bíblicas, como o jejum de Jesus no deserto, esse tipo de jejum destaca-se como uma expressão máxima de consagração, evidenciando a dependência absoluta de Deus. Jijim partial O jejum parcial, por sua vez, permite uma abstinência seletiva, focalizando em certos tipos de alimentos enquanto mantém outros. Esta abordagem flexível é adequada para diferentes contextos e pode variar em intensidade, dependendo dos objetivos espirituais. Ao escolher abster-se de certos alimentos, os praticantes buscam uma disciplina controlada que os conduza a uma consciência mais aguçada da presença divina. Abstinência de certos alimentos A abstinência de certos alimentos no jejum parcial não apenas amplia a gama de práticas, mas também permite uma experiência adaptável às necessidades individuais. Alguns podem optar por evitar alimentos específicos, como carne ou doces, enquanto outros escolhem uma restrição mais rigorosa. Essa modalidade de jejum destaca-se como uma forma acessível de se engajar na prática, proporcionando flexibilidade enquanto mantém a busca espiritual como foco central. Neste capítulo, ao explorar os tipos de jejum, compreendemos a diversidade de abordagens que essa prática espiritual oferece. Seja através do jejum total, com sua renúncia radical, ou do jejum parcial, com sua flexibilidade controlada, cada tipo conduz a uma jornada única de autodisciplina e consagração espiritual. Dihum de Daniel O jejum de Daniel, mencionado no livro de Daniel na Bíblia, é uma prática que envolve a abstinência de certos alimentos por um período determinado. Durante esse jejum, Daniel e seus companheiros se abstiveram de alimentos ricos, optando por uma dieta à base de legumes e água. Este tipo de jejum destaca-se por sua associação com a busca por sabedoria e discernimento divinos. Jejum de palavras e pensamentos Além dos jejuns alimentares, a Escritura sugere a prática de um jejum que envolve palavras e pensamentos. Isso implica em controlar a língua, abster-se de fofocas e pensamentos prejudiciais. Esse tipo de jejum destaca a importância não apenas da abstinência física, mas também do domínio sobre aspectos verbais e mentais, promovendo uma purificação mais abrangente. Jejum de Esther O jejum de Esther, registrado no livro de Esther na Bíblia, é uma prática que envolve um período de abstinência de alimentos e bebidas, realizado em um contexto de urgência e busca pela intervenção divina. Esther e seu povo jejuaram em face de uma ameaça iminente, buscando a proteção de Deus em meio às adversidades. Jejum de meio-dia O jejum de meio-dia é uma prática que envolve abster-se de alimentos durante metade do dia, geralmente até o meio-dia. Essa abordagem permite uma flexibilidade maior, sendo acessível para aqueles que desejam se engajar no jejum, mas encontram desafios em períodos mais prolongados. Jejum de Daniel estendido Uma variação do jejum de Daniel, o jejum de Daniel estendido, envolve uma abstinência prolongada de determinados alimentos, inspirada na dieta descrita no livro de Daniel. Essa prática visa uma consagração mais duradoura, proporcionando uma jornada estendida de busca espiritual e autodisciplina. Jejum de ação de graças O jejum de ação de graças destaca-se por ser uma prática centrada na gratidão. Durante esse jejum, os praticantes abstêm-se de alimentos, dedicando o tempo usualmente destinado às refeições para expressar agradecimentos a Deus. Essa modalidade de jejum enfatiza a conexão entre a abstinência física e a expressão de gratidão, proporcionando um período dedicado a reconhecer as bênçãos divinas. Jejum de silêncio e meditação O jejum de silêncio e meditação vão além da abstinência alimentar, envolvendo a restrição da fala e o silêncio intencional. Durante esse jejum, os praticantes dedicam tempo ao recolhimento, à meditação e à busca de Deus em meio ao silêncio. Essa prática destaca a importância da quietude como um caminho para uma experiência mais profunda de comunhão espiritual. Jejum de mídia social e tecnologia Em um contexto moderno, o jejum de mídia social e tecnologia emerge como uma resposta aos desafios contemporâneos. Nessa prática, os participantes abstêm-se do uso de mídias sociais, smartphones e outras tecnologias durante um período determinado. O propósito é desintoxicar-se das distrações digitais, proporcionando um ambiente propício para a reflexão espiritual. Jejum de compras e consumismo O jejum de compras e consumismo propõe uma pausa nas atividades de compra e consumo, promovendo uma consciência mais consciente e espiritual em relação aos hábitos de consumo. Ao se abster de compras desnecessárias, os participantes buscam uma abordagem mais simplificada da vida, redirecionando o foco para valores espirituais e solidariedade com aqueles em necessidade. Jejum de intercessão O jejum de intercessão é caracterizado pela abstinência de alimentos em prol de orações intercessoras. Os praticantes dedicam esse tempo de jejum para interceder em favor de outras pessoas, comunidades ou situações específicas. Essa prática destaca a conexão entre a abstinência física e o compromisso de buscar o bem-estar dos outros por meio da oração. Jejum de redes sociais e influências seculares Este jejum propõe a abstinência seletiva de redes sociais e influências seculares. Os participantes se comprometem a evitar conteúdos que possam distrair ou influenciar negativamente, buscando um ambiente mais centrado em valores espirituais. Essa prática visa criar espaço para uma conexão mais profunda com Deus, afastando-se de distrações do mundo secular. Jejum de palavras negativas O jejum de palavras negativas envolve a abstinência consciente de expressar palavras negativas ou críticas. Os praticantes buscam controlar suas palavras, promovendo uma atmosfera de positividade e edificação. Essa prática destaca a importância da linguagem na vida espiritual e no relacionamento com os outros. De rumo de desperdício alimentar Em uma perspectiva de responsabilidade social e ambiental, o jejum de desperdício alimentar incentiva a conscientização sobre o consumo responsável. Durante esse jejum, os participantes evitam o desperdício de alimentos, buscando uma abordagem mais sustentável e agradecida pela provisão divina. Essa prática combina a abstinência física com uma atitude de gratidão e responsabilidade ambiental. Jejum de gratidão e louvor O jejum de gratidão e louvor propõe uma abstinência concentrada na expressão constante de gratidão e louvor a Deus. Durante esse período, os praticantes se abstêm não apenas de alimentos, mas também de queixas e murmurações, buscando cultivar um coração grato e louvor constante, mesmo em meio aos desafios. De rumo de distracões tecnológicas Este jejum visa a desconexão de distrações tecnológicas, como televisão, videogames e entretenimento online. Os participantes procuram criar um ambiente propício para a contemplação espiritual, afastando-se das influências excessivas da tecnologia e permitindo um foco mais claro na busca de Deus. De rumo de autocrítica O jejum de autocrítica envolve a abstinência de pensamentos negativos sobre si. Durante esse período, os praticantes buscam interromper o ciclo de autocrítica prejudicial, praticando a autoaceitação e reconhecendo sua identidade e valor perante Deus. Essa prática destaca a importância do autocuidado e da construção de uma autoimagem alinhada aos princípios espirituais. Jejum de atividades desnecessárias Esse jejum propõe a abstinência de atividades desnecessárias que ocupam o tempo sem propósito significativo. Os participantes buscam simplificar suas vidas, priorizando atividades que promovam o crescimento espiritual, relacional e pessoal. Essa prática destaca a importância de avaliar e ajustar as prioridades para uma vida mais centrada em Deus. Capítulo 3 O Propósito do Jejum Busca espiritual O jejum no contexto bíblico serve como um profundo meio de busca espiritual, onde indivíduos deliberadamente abstêm-se de nutrição física para concentrar sua atenção no divino. Este ato intencional vai além de uma mera disciplina física, é uma busca consciente por uma conexão espiritual mais profunda com Deus. Ao longo das escrituras, encontramos momentos em que o jejum se torna uma expressão poderosa de busca sincera pela orientação, presença e intervenção de Deus. Conexão mais profunda com Deus No cerne do jejum está o desejo por uma conexão mais profunda com o divino. Ao negar temporariamente as necessidades físicas do corpo, os indivíduos criam um espaço para uma consciência espiritual elevada. Essa conexão mais profunda é exemplificada em momentos como os 40 dias de jejum de Jesus no deserto, enfatizando o poder transformador do jejum para fomentar intimidade e comunhão com Deus. Através dessa disciplina espiritual, os crentes buscam cultivar uma proximidade que transcende a rotina do dia a dia. Disciplina espiritual O jejum se apresenta como uma disciplina espiritual, uma escolha deliberada de participar de uma prática que promove autocontrole, dedicação e devoção. Não é um mero ritual, mas um ato intencional de consagração, alinhando o Espírito com a vontade divina. Essa disciplina está enraizada na crença de que, através do jejum, os indivíduos podem desenvolver uma sensibilidade aguçada para o mundo espiritual, permitindo uma experiência mais profunda da presença de Deus em suas vidas. O jejum é uma arma potente contra fortalezas espirituais. Ao se absterem voluntariamente do sustento físico, os crentes envolvem-se em uma batalha espiritual, buscando quebrar correntes de escravidão, superar desafios e desmantelar barreiras que impedem o crescimento espiritual. O ato de jejuar, aliado à oração e reflexão, torna-se uma força transformadora, auxiliando no processo de derrubar fortalezas que podem prejudicar uma jornada espiritual vibrante e autêntica. Neste capítulo, exploramos o propósito multifacetado do jejum como prática espiritual. Desde buscar uma conexão mais profunda com Deus até utilizá-lo como uma abordagem disciplinada para quebrar fortalezas espirituais, o jejum surge como uma ferramenta dinâmica para o crescimento espiritual e a transformação. Legenda Adriana Zanotto